E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo vídeo desta sexta-feira e o Cachaceiro da República finalmente alcançou seu objetivo. Conseguiu aquilo, tava tentando fazer há um tempão, colocar o Brasil em uma sinuca de bico diplomática daquelas que não dá pra sair, tá? Eu vou trazer aqui pra vocês três notícias de ontem pra hoje, vocês vão perceber o tamanho da canelada digna de filme dos trapalhões. E fiquem até o final porque eu tenho uma mensagem aqui do presidente Jair Bolsonaro para todos vocês sobre a manifestação do dia 25 próximo. Antes de falar a respeito do vexame diplomático, um vexame de jardinagem ou de biologia, de fauna, sei lá. O Cachaceiro tava lá no Egito, tá lá no Egito, né? Gastando nosso dinheiro, turistando, enquanto deveria estar aqui cuidando do povo, né? Mais de 500 mil casos de dengue, mais um monte de escândalo aí. E foi plantar uma oliveira. Aí ele tava lá jogando água, né? Aí perguntou pro cara, vem cá, quanto tempo essa oliveira demora pra dar uva? Não é piada, não. Ele perguntou quanto tempo uma oliveira demorava pra dar uva. Oliveira da azeitona. O cara é muito ignorante. O cara é ignorante demais. Daqui a pouco, né? Vai no supermercado, vai comprar azeite, um vidrinho de azeite, vai mandar pra dentro achando que vai ficar encachaçado, né? Vai se decepcionar duas vezes. Primeiro não vai ficar bêbado e depois vai ficar chateado com o preço. Porque tá caro, viu, Cachaceiro? O azeite tá caro pra caramba. Agora vamos lá. A primeira notícia. No final tudo vai fazer sentido. A gente vai triangular essas três notícias, tá? O Brasil, pessoal, não assinou um documento pedindo a libertação da opositora. Uma ativista opositora do Nicolás Maduro, que foi presa na Venezuela, acusada de conspiração contra o Nicolás Maduro. Que coisa, né? Parece até o Brasil. Se você tira o nome Nicolás Maduro e bota outro nome, tira a Venezuela e coloca Brasil, é a mesma coisa, né? Acusações vazias, você escolhe o alvo, você escolhe o criminoso, depois você encaixa ali, né? Bem freestyle, né? Em algum crime, pronto. Essa pessoa é criminosa. E cinco países latino-americanos assinaram essa petição e o Brasil não assinou. Então, nós temos uma opositora do Nicolás Maduro presa por motivo algum, absolutamente nada, e o Lula não quis assinar o documento que pede a libertação dela. Por quê? Porque ele é parça do Nicolás Maduro. Ele nunca vai fazer isso. E o Lula, pessoal, de uma vez só, em uma tacada só, ele, primeiro, tá? Tá desrespeitando as mulheres. É uma mulher que está presa injustamente, provavelmente em situação deplorável, né? Em segundo lugar, com prova que ele não tem apreço nenhum pela democracia, né? Porque na prática todo mundo sabe que ela foi presa simplesmente por ser oposição. Então, essa foi a primeira decisão do Lula. Não assinou a petição que pede a libertação da Rocho San Miguel, né? A opositora do Nicolás Maduro. Qual é a segunda notícia? Mesmo diante de todos os fatos, por exemplo, imagens de que a agência da ONU que fica em Gaza, que já tinha sido acusada, né? De participar da invasão de Israel, né? Dos atentados terroristas ali no 7 de outubro, as fotos comprovam que existe um túnel subterrâneo embaixo dessa agência da ONU. E também existem fotos do cabeamento, né? Dos fios elétricos indo para o subsolo diretamente daquele que deveria ser o térreo, né? De acordo com a planta do prédio, é o térreo, não tem nada embaixo. Mas existem os túneis e uma central de inteligência do Hamas localizada no subsolo. E não dá para dizer que não sabiam, né? Porque você não constrói um túnel em um centro de inteligência sem fazer barulho, né? E também tem lá a afiação. Tudo foi documentado pelo Exército de Israel. Mesmo diante de tudo isso, né? Mesmo depois de Alemanha, Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, todos esses países retirarem seus financiamentos, né? Dessa agência, o Lula não só manteve a parcela do Brasil como a aumentou, tá? Ele vai dar mais dinheiro ainda para a ONG, né? Para uma agência da ONU que trabalha de mãos dadas com o grupo terrorista Hamas. Ele, que ontem, né? Já tinha feito outros comentários absurdos a respeito de Israel, né? Dizendo que, vejam só, eu trouxe isso para vocês ontem. Ele dizendo que Israel usava a destruição do Hamas como pretexto para matar mulheres e crianças. Claro que a imprensa vai dizer que ele se expressou mal, mas ele literalmente disse isso aí. E agora vem essa. Vai dar dinheiro para uma agência da ONU que participou da invasão e que tem um centro de inteligência e um túnel do Hamas embaixo do prédio, tá? E não dá para dizer que não sabia. Então, até o momento, nós temos o quê? Nós temos o Lula defendendo Maduro, que mandou prender um opositor, né? E temos o Lula apoiando uma ONG da ONU que tem laços fortíssimos com o Hamas. Mas, Ed, qual é a ligação entre esses dois casos? A ligação é essa outra notícia que está aí no canto da tela. A ONU, pessoal, a ONU, através de seus direitos, um setor de direitos humanos, criticou severamente o governo venezuelano justamente por ter prendido Arótio, né? E aí o Nicolás Maduro simplesmente falou, ó, vai todo mundo embora. Eu não quero mais ninguém aqui da ONU, no meu país. Vai todo mundo embora. Quem são vocês para ficar me questionando? Mete o pé, sai daqui. Por quê? Porque a ONU criticou a prisão da opositora. Então, vocês veem o Lula fechando com a ONU, no tocante à agência, que é parceira do Hamas, fechando com o Nicolás Maduro ao não assinar a petição que condena a prisão da opositora. E, ao mesmo tempo, os dois passos do Lula estão brigando entre si. A ONU criticando o Nicolás Maduro, por coisa que o Lula não fez, né? E aí o Nicolás Maduro vai lá e expulsa a ONU do país. Não tem lé nem crê, galera. É assim, o cara vai no improviso. As decisões diplomáticas dele não fazem sentido, não se encaixam, não seguem uma linha lógica. É uma coisa impressionante como o cara está perdido. A diplomacia do Brasil e o Itamaraty. Todo mundo batendo cabeça. E nós nos tornamos reféns desse bando de bêbados. Por quê? Quando o cara vai lá, presidente da república, e fala o que ele falou a respeito de Israel, ele está representando o país inteiro. E se você leva em consideração que todo mundo aí, né, lá de fora, acredita que o cara teve a maioria dos votos, que ele foi o vencedor das eleições, então ele representa a maioria do povo brasileiro. Fazendo acusações viz contra o Estado de Israel, protegendo, através desse financiamento, pode até não falar, mas está protegendo, através de um financiamento, um grupo terrorista. E fica armando, né, armando treta com todos os lados. E teve gente que achou que esse cara seria o que levaria o Brasil, aí a volta do Brasil aos grandes palcos do cenário geopolítico internacional. Eu nem vou ficar falando aqui pra vocês que a gente está ladeira abaixo mais, que é grave, porque senão, né, perde sentido. Mas que é, tá? Agora, pessoal, vamos ver aí a mensagem em vídeo do nosso presidente Jair Bolsonaro. Olá, amigos de todo o Brasil. Está agendado para o próximo dia 25, domingo às três da tarde, um grande encontro na Paulista. Um momento sério, disciplinado, pacífico, pelo nosso Estado Democrático de Direito, pela nossa liberdade. Eu quero, então, agora me dirigir às pessoas que não podem comparecer, porque moram muito longe, não tem meios, e é plenamente justificado. Eu quero apelar, não façam movimentos em outros municípios. Nem de manhã e nem de tarde. Por favor, o movimento é para Paulista exclusivo. Não marquem, repito, e não compareçam em nenhum movimento fora da capital de São Paulo. Fora da Paulista. Colaborem conosco. É uma grande fotografia, um momento ímpar, para mostrarmos para o mundo, de verde e amarelo, sem faixas e sem cartaz, o que nós queremos. Que é Deus, Pátria, Família e Liberdade. Então, é aquilo, tá, pessoal? Manifestação dia 25, apenas na Avenida Paulista. E por que eu acho, eu acredito que ele tenha falado isso, por quê? Em São Paulo, o governador é o Tarcísio. Está tudo sob controle. Polícia militar, polícia civil, estão sob comando do seu chefe, que é o governador do Estado, o Tarcísio de Freitas. Então, é mais fácil de você controlar e evitar infiltrações, por exemplo, infiltrados. Então, se você vai lá e faz uma manifestação em um Estado que é governado por alguém que não é tão parceiro, até o Rio de Janeiro mesmo, porque tem gente que confunde as coisas e acha que o Cláudio Castro é bolsonarista. Eu já trouxe aqui vários exemplos para vocês, comprovando que não é o caso. É um surfista. O cara é da turma do Pesão, o Sérgio Cabral, o Eduardo Paz, sempre foi. Então, você vai lá e faz uma manifestação aqui no Rio de Janeiro. Quem garante que a Polícia Militar e a Polícia Civil, sob comando do Cláudio Castro, vai impedir que infiltrados estraguem a festa? É o mesmo vale para vários outros estados. O ideal é que tudo fique concentrado na Avenida Paulista. Quem puder viajar, por exemplo, você é de Santa Catarina, que tem um governador também fiel, Bolsonaro. Você é de Santa Catarina. Aí você ia à manifestação em Florianópolis. Se você puder, você deixa de Florianópolis, porque não vai acontecer, e vai lá para São Paulo para participar dessa festa. São esses os dois motivos, na verdade. São dois. Eu acredito, tá, pessoal? Eu acredito que sejam esses os motivos. Ed, você vai... Eu só vou dizer um negócio para vocês, tá? Se eu for, vocês vão me ver lá por baixo, pontinha amarela. E se vocês não me virem, é porque vocês não me viram, tá? É só isso que eu posso dizer. Então, pessoal, compartilhem esse vídeo com o maior número possível de pessoas para que todo mundo tenha acesso a essa mensagem do Jair Bolsonaro e a gente faça exatamente o que ele está pedindo, tá? Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, 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 tchau.